Você estava falando agora há pouco, Renato, sobre a questão da saída, parece que até um telespectador estava aí comentando também. Nós temos atualizações sobre o caso Eloá, um caso que aconteceu em 2008, onde uma jovem de 15 anos foi sequestrada e mandida refém pelo namorado Lindenberg Alves. Ele foi condenado, levado à prisão, só que agora, Renato, ele pediu progressão para o regime aberto por ter feito um curso de empreendedorismo. Nós fizemos um VT, vamos relembrar esse caso e na sequência a gente comenta sobre ele. Pode ser? Pode ser. Crime que chocou o Brasil. De 100 horas e 40 minutos de cárcere privado, o grupo de ações táticas e especiais da polícia invade o apartamento. Vira lá! Em 13 de outubro de 2008, em Santo André, Lindenberg Alves invadiu o apartamento onde morava Eloá Cristina Pimentel e manteve a jovem e amiga dela, Nayara Rodrigues, e outros dois colegas reféns. Eloá ficou cinco dias em cárcere privado, sob ameaça do namorado. Os outros reféns foram liberados, mas Mayara voltou ao local por orientação da polícia. O clima de tensão se instaurou no local. Fim Lindenberg é retirado do apartamento. Ele está algemado e é colocado dentro de uma viatura. Durante cerca de 100 horas, o país acompanhou de perto o drama das duas jovens que terminou de maneira trágica. O sequestro se arrastou até o início da noite de 17 de outubro, quando a polícia invadiu o apartamento. Acuado, Lindenberg disparou contra as meninas. Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha. Nayara foi atingida no rosto, mas sobreviveu. Lindenberg foi preso em flagrante e, quatro anos depois, condenado a 98 anos de prisão. Em 2013, a pena dele foi reduzida para 39 anos. Em 2021, o detento chegou a obter progressão para o regime semiaberto, mas o benefício foi revogado, quatro meses depois. No fim de 22, conseguiu progredir novamente ao semiaberto. Após 15 anos do caso, Lindenberg Alves pediu à justiça a redução de pena, por ter estudado e feito curso de empreendedorismo na prisão. A defesa dele pediu essa redução no final de fevereiro. E agora, a justiça de São Paulo deve analisar e assim decidir se Lindenberg deixa ou não o sistema prisional e cumpra regime aberto. Nos documentos, a defesa pede a redução de 109 dias. São 107 referentes a 323 dias em que o detento trabalhou entre 2021 e 2024, na prisão. A lei prevê que presos podem reduzir um dia de pena a cada três dias trabalhados. Além disso, Lindenberg pede a redução de mais dois dias, por ter feito um curso de empreendedorismo pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, em 2022, também dentro da prisão. Atualmente, Lindenberg cumpre pena no regime semiaberto, em que presos têm direito a saídas temporárias. Eita, Brasil de meu Deus! O que a gente comenta, Renato? O que a gente comenta sobre esse caso? Rapaz, você sabe que às vezes eu fico me questionando o porquê de tudo. Eu acho que eu sou apaixonado por filosofia e aí eu fico pensando demais. Às vezes eu fico, rapaz, eu não vou comentar. É melhor. Mas é interessante, sabe, que a gente ouça opiniões, inclusive a sua, até pra gente ter um pouco mais de noção, né? Porque esse caso, eu lembro muito bem desse caso, que aconteceu com essa jovem. Num momento, na época, Renato, eu tava gerando uma menina e eu me coloquei no papel de mãe. Ela tinha apenas 15 anos e ele já era maior de idade e cometeu essa tragédia. E eu acho que teve um erro também por parte da polícia, na época, que tirou a amiga dela, conseguiu tirar a amiga dela e, na sequência, devolveu a amiga dela pro mesmo ambiente, né? E acabou que ela levou um tiro no rosto e ficou com sequelas, infelizmente, até hoje. Então, a gente tem que pensar muito em como agir num momento desse também, né? É isso. Se me permitem, eu nunca disse isso publicamente, mas eu morava no prédio ao lado do caso Eloá, em 2008. E, de perto, a gente conferiu toda essa semana de tensão, desde quando foi anunciado o sequestro até o último dia. Eu me lembro perfeitamente do estrondo da porta quando a polícia invadiu pra liberar essas duas meninas. Ela era pequena, tinha sete anos, aproximadamente. Mas eu me lembro muito bem dos detalhes. E eu me lembro que também a Leia Colmer fez um comentário sensacional, porque, de fato, anos depois, foi confirmado um erro da polícia em deixar a Nayara voltar pra dentro do apartamento. Eles entenderam que, com ela voltando para o apartamento, eles convenceriam o Lindenberg de deixar a menina. Também houve um erro muito grande naquela época, porque atiradores de snipes já estavam prontos pra poder agir na hora que o Lindenberg aparecesse na janela. Afinal, na reportagem, nós trouxemos várias vezes que o Lindenberg apareceu na janela. O plano de invasão era uma coisa e, no momento em que foi invadido, era outra. E um detalhe ainda maior, que poucas pessoas se esqueceram desse detalhe. Na época, a polícia civil estava em greve. Não sei se vocês lembram desse fato, mas, na época, a polícia civil estava em greve, porque o então ex-governador e, hoje, vice-presidente-geral do Alckmin, não tinha aceitado, através dos sindicatos, através de conversas com os policiais, aumentar o salário deles. Portanto, eles estavam em greve. Não agiram antes, porque eles não queriam agir. Eles estavam em greve. teve que pedir reforço pra polícia de Minas Gerais, pra que eles viessem pra São Paulo tentar ajudar na negociação. Ou seja, uma sequência de erros que envolveram aí, não só as estratégias, mas também a própria imprensa, que também teve um papel aí, gente ligando pra dentro do apartamento. Você quer, oi, Leandro, tudo bem? Você quer falar com a tua mãe? Quer mandar um recado pro Brasil? Ou seja, uma série de erros. Quando a gente vê um caso como esse do Lindenberg, e, por sinal, ele já está na rua, viu, Renato? Já está na rua, porque nós estamos na saidinha, né? Então, ele já vai passar essa semana na rua. Ele, não só ele, mas outras pessoas, mas está aí na rua. Inclusive, deve estar por aqui, em Santo André, algum canto. Ele, é, é, é... Houve uma série de erros, né? E quando a gente vê um caso como esse do Lindenberg, por conta de um curso de empreendedorismo, de 16, 15 anos dele preso, aí faz um mês de curso, já acha que já pode voltar à sociedade, de fato, de fato, é um caso extremamente revoltante com tudo o que tem acontecido, né? Triste. É isso. Lucas, inclusive, Renato, também, tem um... Existem penas, né? Que são diminuídas de acordo com a quantidade de livros que você lê, de acordo com os trabalhos que você executa na prisão, né? Mas aí a gente se pergunta, o psicológico está preparado, né? Porque não é, eu leio um livro e, novamente, ser redirecionado à minha rotina, ao meu dia a dia, né? Mas, e aí, eu estou preparado psicologicamente, né? Custa saber se a polícia, de fato, está tendo todo esse trabalho, em relação, principalmente, ao Lindenberg. É, Léa, Lucas, às vezes eu tenho que aprender a não ser tão duro e realista, né? Mas, a gente fica aí vendo o que estava sendo discutido no Congresso Nacional há pouco sobre as saídinhas temporárias, né? E aí, muitos deputados colocaram lá que só deveria ter direito a saídinhas temporárias àqueles presos que estudam. O Fernandinho Beira Mar, ele se formou no presídio em teologia. O TCC dele foi sobre Jesus. E o Marcola, do PCC, aí de São Paulo, minha joia, ele fez um curso na área de saúde que não foi divulgado dentro do presídio também, né? Então, assim, bandido também estuda. Exato. Nós mostramos também o daquele, o do caso da Isabela Nardone, Alexandre Nardone, que também, na época do caso, ele estava se formando em advocacia, né? Por final, ele terminou a sua formação na prisão, né? Agora é doutor Alexandre Nardone, né? Tem essa nomenclatura agora, para não podermos mais chamá-la apenas de Alexandre. Agora é doutor. E está na rua. A gente vai sair nos próximos dias, né? Inclusive, nós fizemos um VT. Lembra disso, Renato? Por 200, ele ficou preso 16 anos, trabalhou 277 dias, se não me falte a memória, e leu um livro. 39 dias. Ou seja, ele conseguiu, através de um livro, e de 16 anos, trabalhou 277 dias, e vai sair. Vai viver a vida normal, né? Ou tentar viver, sei lá, pode ser que comenta algo mais, ou viva as custas do governo, né? Enfim, triste. Enquanto isso, existe todo um trabalho, né? De políticas públicas, para recolocar um ex-presidiário, um ex-detento, no mercado de trabalho, para redirecionar ele novamente, enquanto o trabalhador, de fato, está aí em busca de um emprego, e infelizmente, lhe falta oportunidade, de um modo geral. Lucas Padula, obrigado, querido. Hoje foi o seu primeiro programa de 15, que você vai fazer hoje na Mil Norte, né? Você passou aí quase uma hora conosco no ar. Vá tomar água, porque senão você não aguenta, né? Não tem garganta que suporte isso, tá? E um ótimo final de semana para você. Eu soube que você vai dar uma festa de arromba esse final de semana na sua casa. Vou, vou para Lençóis. Um abraço, querido. Vou para Lençóis, vou assistir, vou maratonar a série e vou ler livro. Um ótimo final de semana para você, Renato, para a Leia e para toda a equipe do Crime Caxique, para os telespectadores também. E é claro que a campanha procura-se ali, segue aí. Então, a gente vai colocar nas redes sociais também com recompensa, tá? Para a gente poder achar por que ela some aos finais de semana. Ela está aqui no WhatsApp acompanhando o programa aqui com a língua ferina, meu amigo. Nossa, desculpa, Eli. Não, imagina que... Sabe como é que é, né? Um abraço, querido. Ótimo dia. Leia, coloca aí para mim, por favor, Letícia. Eu vou colocar aqui no ar algo muito importante para a população de Timon e que me chamou a atenção e o que é bom e positivo precisa ser enaltecido. Alisson, traz esse recorte para mim, por favor. Coloca para mim. E aí the